Eu lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano No meio tinha um boi preto, por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas rampas é aliviando Este boi é criminoso, já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano No comércio da cidade as portas foram fechando Na rua tinha um menino de cerca e estava brincando Quando ele viu que morria, te susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano O soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre, os boi que vinha passando Naquilo o pai da criança de longe Vinha gritando Se este boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Salva ai meu anjo da guarda deste momento tirano Quando passou a boiada, o boi foi se retirando Veio o pai desta criança, me comprou o soberano Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano E quando viu seu filho, ninguém mata o soberano E quando viu seu filho, ninguém mata o soberano